Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dizendo que aqui, a minha vez é como dizem? Tenta, a sua mamãe, cê tá? Tu trouvas-te? Tenta, a sua mamãe, cê tá? Ah, vi. Ah, vi. É que você tem um dinossauro. Quo? Um dinossauro. Um dinossauro? Um dinossauro? Um dinossauro! Um dinossauro! Des dragões! Mon vieil! E aí